E a primeira parcela do auxílio emergencial vai ser paga nos dias 16 e 17 de junho a 4 milhões e 900 mil brasileiros. São pessoas que tiveram cadastro aprovado recentemente. O dinheiro ainda não poderá ser sacado, mas será possível pagar boletos, contas, fazer compras pela internet ou usar maquininhas em estabelecimentos comerciais. O saque em dinheiro vai estar disponível entre 6 e 18 de julho, de acordo com a data de nascimento. Já são 63 milhões e meio de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial. Para consultar se o cadastro foi aprovado, basta procurar um dos canais oficiais da Caixa, o site auxilio.caixa.gov.br ou o aplicativo. E aí